Beleza galera, meu nome é Rodolfo, conheci o Murilo aqui através do pessoal do Bola de Neve, quando precisei dar um trato nos meus instrumentos aqui, falaram, meu, tem um cara muito bom aqui, já terceira geração de Lutia na família dele, ele já tá passando isso pro filho dele, você precisa conhecer o trabalho dele, aí trouxe meus instrumentos aqui, e meu, foi sintonia logo de primeira, cara, eu tenho um violão, por exemplo, um trigo que eu toco com ele sempre, é o que mais viaja comigo, eu pego o bicho pra tocar, ele nem desafina mais, o negócio já tá, eu tô até forgado já na parada. Murilão, Deus abençoe, obrigado aí pelo trato que você tem dado, com certeza a galera que tem tocado comigo, que tem passado também pela tua mão com os instrumentos, estão muito felizes porque os bichos estão falando, instrumento gostoso de tocar, dá vontade de você tocar cada vez mais, Deus abençoe, vida longa pra vocês. Valeu!